Essa é a parte 4 do vídeo, se você não assistiu as outras partes, assista, assista. Importante, parte 1, parte 2, parte 3 e essa é a parte 4 do vídeo, quebrei e agora. Assista as outras partes, se você sabe de alguém que precisa escutar isso, passa pra esse cara. Porque ele precisa. Se eu tivesse recebido um vídeo desse quando eu quebrei, eu teria me recuperado muito mais rápido. Mas eu demorei 5 anos pra realmente me recuperar, 2 anos pra sair de dentro dos meus problemas internos. Então não existe sábado, não existe domingo, não existe feriado, existe todo santo dia de trabalho. Enquanto tá todo mundo descansando o domingo, você tá trabalhando, você tá buscando. E muita empresa vai olhar pra você e falar o seguinte, cara, eu quero esse cara aqui. Cara, que isso? Esse cara é um dragão, esse cara é um monstro. Esse cara não vê hora, não tem dia e se motive o tempo todo. Se motive. Veja filme no YouTube de motivação. Filme no YouTube, não precisa comprar livro não, porque você vai gastar dinheiro. É filme. Tem muito vídeo no YouTube que é de motivação. Bora lá, vídeo de motivação. E assista todo dia um vídeo daquele. Mas é todo dia. Deixa que entre na sua mente. Ah, mas esse negócio de motivação é balela. Assiste, assiste. Vai por mim, assiste. Vai lá. Assiste, assiste. Assiste filme no YouTube. Tem um monte de filme lá. Assiste, assiste. Assiste. Porque aí você vai criar um estado emocional de força. Não tem nada a ver com a sua situação externa. Tem a ver com a tua percepção interna da situação externa. Tem gente que olha e fala, quebrei. Ok, vamos ver em quanto tempo eu consigo me levantar. Passa a ser um game. Tem outras que falam, ah, minha vida é desgraça, eu não servo para isso. E outra coisa, pessoas que falam, eu não te disse, eu te avisei que não ia dar certo. Se afasta dessas pessoas. Dedica cinco minutos por semana para elas. Porque isso aí vai te deixar mais para baixo ainda. Então, veja vídeo de motivação, frase motivacional. Cara, anda com camisa de motivação. Escreve cartaz de cartolina, de papel, cola na parede, sei lá. Escreve no espelho do teu banheiro. Sei lá. Se motiva. Construa estado emocional o tempo todo porque você precisa. Você precisa porque o dia a dia vai ser muito duro. Vai ser muito duro. Você vai acordar cedo. Cinco da manhã, pula da cama. Porque se você pensar, você vai continuar lá. Nossa, não, hoje eu vou ficar aqui. Minha vida está ruim demais. Eu preciso descansar. Eu mereço descansar. Você não merece nada. O mundo não te deve nada. Lembra disso. O mundo não te deve nada. Nada. O mundo não te deve nada. E você não merece nada, não. Você vai merecer lá para frente. Mas o que você merece agora é sobreviver. Você merece é trabalhar. Você merece é mostrar que você está vivo. É isso que você merece. Você não merece, ah, eu vou descansar. Onde está o merecimento disso? Você tem que ir para a rua, cara. Você tem que ir lá. Vai, vai vender. Vai fazer o que tem que ser feito. Então, cinco da manhã, tocou despertador? Pula da cama. Não pensa. Pula. E já entra logo no banho gelado. Banho gelado. Para você acordar. E para você sentir raiva. Vê o vídeo que eu gravei sobre raiva. Para você sentir raiva. Raiva. E aí você bota a sua roupa. Não precisa ser a melhor roupa do mundo, não. Só precisa da sua roupa passada. Passa a sua roupa. Esteja alinhado. Faz a sua barba. Corta o seu cabelo. Faz a sua unha. Passa a roupa. Passa a roupa. Você mesmo passar. Ah, Conrado, mas eu não sei passar a roupa. Aprende. Pega um ferro usado. Que você vai comprar em toda... Em toda a cidade. Tem uma rua. Sempre tem. Que vende coisa usada. É lá que você vai comprar as suas coisas mínimas. Que você precisa. Precisa de um ferro para passar a roupa. Precisa. Vai lá, liga na tomada. Energia elétrica é barata. Passa a roupa e saia alinhado. Isso vai falar muito sobre você. Isso vai... Se chega um cara, para mim, derrotado. Todo desleixado. Falando, ah, minha vida, não sei o que, não sei o que lá. Cara, eu não vou dar atenção para esse cara. Eu vou sentir pena. Pô, coitado desse cara, né? Mas eu não vou confiar que ele vai realmente pegar. Ah, Conrado, é só preciso de uma oportunidade. Não, cara. Se alinha primeiro. Mostra que você vai realmente aproveitar essa oportunidade. Mostra que você vai lutar por ela. Mostra que você vai brigar para fazer aquilo dar certo. O estado mental derrotista não faz nada dar certo. Pelo contrário. Ele faz as coisas que estavam dando certo darem errado. Estado mental derrotista afasta quem realmente pode te ajudar. Então, se alinha. Passa a tua camisa. Sai. Compra a camisa usada, obviamente. Prefim essa camisa branca, tá? Prefim essa camisa branca. Por quê? Cara, porque dá um ar diferente. Dá um ar mais leve. Você já está numa situação difícil? Então dá um ar mais leve. Coloca um blazer. Um terninho. Vai comprar barato. Compre um brechó. Tem coisa de roupa usada. Não precisa comprar novo, não. Ah, eu vou comprar um novo, porque aí as pessoas vão ver que eu estou de roupa nova. Não. Compra um usado. Ninguém vai saber. Depois que usa uma vez, já virou usado. Então, vai num brechó. Compra. Compre uma meia dúzia de camisa branca e barata. Tá? Você mesmo vai lavar. Eu lavei muita camisa em tanque na minha vida. Não é muito. Tá? Na época que eu estava ali, que eu não tinha dinheiro para nada, eu lavava minhas roupas no tanque. Não tinha uma máquina de lavar. Que luxo é esse? No tanque, no meu apartamento do centro lá. Eu me lembro que teve um dia, no meu apartamento, eu morava no centro da cidade. O apartamento que, em outro vídeo eu falei que mataram o cara na frente lá. E tinha o vão interno do prédio. Então, tinha os apartamentos aqui e tinha um vão interno, assim. Um dia eu estava lavando roupa no tanque, com muita raiva. E aí, chegou uma hora que eu virei para aquele... Eu olhei para aquele prédio, aquele vão interno e gritei. Eu não falo palavrão. Eu não falo palavrão em vídeo, né? Mas eu gritei bem alto. Mas eu gritei muito alto. Eu vi umas luzinhas acendendo, assim. Eu fiquei rorco depois de ter gritado, porque eu estava com muita raiva. Mas eu estava lá. Despejei a raiva, voltei a lavar minha roupa no dia seguinte. Botei a minha camisa branca e saí para dar um jeito na situação. É isso. Você não tem que ficar derrotado, não tomar banho. Eu fiz isso. E foi errado. Depois que eu entendi, eu comecei a lavar minhas próprias camisas e tomar meu próprio banho. E alinhar, né? Fazer minha barba e cortar meu cabelo. Então, quando você está numa situação derrotista, você tem que olhar para você mesmo. Porque quando você se olha no espelho e você está alinhado, você olha e fala, pô, cara, esse é o cara que eu sou. Não é aquele cara desgranhado lá, todo sujo. É esse cara que eu sou. É esse cara aí. Se olhe no espelho. Se alinhe, se vista e se olhe no espelho. E construa força dentro de você a partir disso. Construa força dentro de você. Olha lá e olha para você. Bote sua camisa, bote seu terno, seu blazer, seu paletó e saia na rua. Ah, quando sapato e tal, não interessa o sapato. Lustre o seu sapato. A sola pode estar furada. Mas por cima, pelo menos, ele está lustrado. Tudo bem. É o único sapato que você tem. E as coisas são muito baratas hoje. Então, vai para a rua resolver os problemas. Vai vender. Vai mostrar que você tem entusiasmo. O que é a palavra entusiasmo? Vem de teus, Deus. Deus dentro de você. Entusiasmo significa você trazer Deus para dentro de você. Você é um cara religioso? Então, leia a Bíblia. Ore. Você é religioso? Ótimo. Se agarre em algo que é maior do que você. Se você não é, se agarre em um universo. Se agarre em as forças do universo. Se agarre em alguma coisa que é maior do que você. Se inspire. Porque você se inspirando, você vai melhorar. Você vai se olhar no espelho. Você vai se elevar. Você vai se inspirar. E aí você vai sair para a batalha. Todo dia é uma batalha. Encare isso. Todo dia é uma batalha nova. Que você vai brigar até o final do dia. E você vai chegar no final do dia morto, acabado, destruído. Você vai deitar na cama. Vai ter uma boa noite de sono. No dia seguinte, você vai acordar e vai voltar para ela. Cinco da manhã, pula da cama e vai para a rua. É isso. Eu espero ter te ajudado. Tem tanta coisa que eu poderia falar. Tem muita coisa. Muita coisa. Mas eu acho que esses quatro vídeos aqui já ajudam bastante quem está buscando. Não cai em conto de vigário. Cuidado, tá? Cuidado. Essa é a hora mais vulnerável. Cuidado para não cair em conto de vigário. Não existe atalho. Existe trabalho. Existe dia a dia. Não existe conto de vigário. Esquece isso. Não vai para atalho. Não vai para atalho. Ele não vai te ajudar. Ele só vai fazer você perder tempo. Trabalha. Vai no certo. Não vai no duvidoso nessa hora. Porque vai ter muita gente querendo se aproveitar de você. Então, espero ter te ajudado. E se tiver alguém nessa situação de quebrar, de quebradeira, de falência, que está lá triste, acabado, manda pelo menos o primeiro vídeo para ele, para ele ver se ele assiste os outros. E tem que assistir todo dia. Porque não é brincadeira. Eu sei que não é fácil, mas é possível. E eu estou aqui para provar isso. Ok? Grande abraço. Meu nome é Conrado Adolfo. Eu não me apresentei. Grande abraço e até a próxima aula.